Marido sequestra a esposa por não aceitar a separação. É isso aí, minha família. Este homem aí que você está vendo na tela, esse nosso irmão angolano, sequestrou a sua ex-esposa, digamos assim, ex, com a jura do seu amigo. Tudo porque a esposa já não queria mais ficar com ele. Mas eu disse, não, epa, eu não quero mais. Epa, cheia de mosquito, escuro. Eu passei, fiquei aí sem beber água, sem comer. Uma noite sem beber água, sem comer. Você estava com medo. Posto aí, a minha tia que está morando com ele, ligou, me ligou no meu número, ele atendeu. Ah, não, a vossa filha não vai voltar em casa porque ela está com medo. A minha tia, ela pediu favores para ver se ele me solta. Ele pegou, começou a me espancar. Disse na minha tia, a minha tia, ele perguntou se não lhe bateu. Ele disse, não, não lhe bati. Ele deu uma surra e ainda sequestrou a jovem. E o mais grave neste caso é que a polícia disse na jovem, epa, trazem aqui os sequestradores. Meu Deus. Minha família, me explica isso? Como é que isso é possível? Trazem um sequestrador? Como assim? Infelizmente é isso que a polícia disse à jovem, minha família. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês o vosso boi Henrique Estresse. Para mais ouvir esse canal pessoal, quem não está inscrito, se inscreve no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações. Não pode perder nenhum vídeo. Para quem está de férias e procura um lugar onde pode se hospedar com a família e tudo mais e ter a sua própria privacidade, minha família, não procura muito mais, já não estresse, não, 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 não. Eu trouxe para vocês a melhor solução que temos agora. Ah, hotel? Não, meu hotel. É apartamentos, acomodação VIP com muito luxo na centralidade do Quilamba, com a tarifa diária mais barata que você pode imaginar, minha família. Lá nos apartamentos tem TV, internet, dia, AC, AG, lá tipo nos filmes, estacionamento e tudo, minha família, só mesmo para você. E ainda mais, tem uma equipa de manutenção disponível para você em qualquer momento do dia. Contacte agora mesmo a VP Acomodação. E se você ligar meu nome, você vai receber um bom desconto, minha família. Minha família, recentemente nós recebemos aqui uma denúncia pública extremamente preocupante. Esta jovem que vocês estão vendo na tela chama-se Rita e vivia maritalmente com este jovem que vocês estão vendo na tela. A relação estava boa, só que o homem dava muita surra na mana Rita, mas é surra de verdade mesmo. E a mana Rita um dia chamou o homem, Epa, amor, vamos não conversar, já. Epa, estamos mesmo a se curtir, mesmo, bué, vivemos um bom tempo aqui no Cubico, você fez um pedido, já, tem razão mesmo, mas não quero mais. Aquela simbiose, aquele amor, aquelas tremidelas, não sinto mais, tá vendo, né? E aí, então, não dá mesmo, nós. Ele falou, o quê? Não dá. Você, não dá? Surra na Rita. Surra, 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 surra. De manhã eu fui bombar. Ela falou, é, eu se ficar aqui, vou morrer. Pegou suas bimbambas, basou. O homem viu, você basou. Perseguições, mais perseguições. Com a ajuda de um amigo, o ex-marido sequestrou a namorada, tentou fazer coisas tenebrosas com ela. Graças a Deus, a jovem atualmente está salva. E a jovem busca a justiça. Infelizmente, a justiça está a lhe fugir. Porque a polícia disse na jovem, para a jovem, ir buscar o sequestrador. Eles não podiam fazer nada. Ela tinha que buscar mesmo o sequestrador. A jovem viu, como é que eu vou buscar o sequestrador? E disse, é assim, você vai buscar o sequestrador, depois vai me bombar. Só assim não é possível. Eu saí-lhes a campos. Tenho 23 anos de idade. No mês passado, eu estava a morar com o meu ex-marido. Então, epa, nós já estávamos juntos há um ano. Mas eu não sentia a mesma coisa. Através do esbancamento, essas coisas todas. Então, eu decidi conversar com ele. Sentei com ele e ele disse, mano, o que eu senti a por ter acabou. Já não é a mesma coisa. Eu não quero continuar. Eu quero acabar com o relacionamento. Eu quero parar por aqui. E ele me disse, não, você não pode me deixar. Se você me deixar, eu vou se matar. É um montão de coisas. Eu lhe disse, eu não quero ficar contigo. Pá, por causa dele, eu lhe disse, é isso. Ele pegou, me espancou, me bateu, me inflamou o rosto. No dia seguinte, eu peguei minhas coisas. Esperei ele ir no trabalho, peguei minhas coisas e saí de casa. Vim direito na minha tia. Ele ficou me procurando, me procurando, me procurando. Minha tia, como já sabe que ele matou uma coisa toda. E aí, ele também não se dá com a minha tia. Porque são duas, uma do Golfo 2 e a outra daqui da Fubuco. Então, eu vim nessa daqui da Fubuco. Ele foi lá na casa da minha tia. Do Golfo 2. Entrou no quarto dela. Foi no quarto das crianças, me procurando, não sei o que. Dizendo as crianças, quando eu encontrar a Elisa, eu vou lhe matar. Porque ela não poderia me deixar. Se ela me deixou, é porque tem namorado. Ela não poderia me deixar. Eu, como estudo de noite, passeguei o curso de enfermagem. De noite, né? Não pude estudar de dia através do trabalho. Eu aí, fui à escola, avogada à escola. Puxa, eu olhei o amigo dele. Eu lhe perguntei, então vai fazer o que se você namorar aqui? Ah, Elisa, eu sou teu amigo. Ele disse, não me pega. Sou teu amigo, não sei o que. Porque aí, onde a gente estava, não tinha ninguém. De repente, ela apareceu com uma faca. Colocou a faca no meu pescoço. E me disse, vamos. Eu lhe disse, eu não quero ir contigo. Vamos. Eu disse, não quero ir contigo. Eu tirei o meu telefone do bolso. Liguei. Queria ligar na minha tia. Ele me disse assim, não liga ninguém. Ele disse, não, eu tenho que avisar. Porque você está me levando. Não, não avisa ninguém. Tudo bem. Ele, eu como não queria ir, ele me bateu, me bateu. Eu senti que, já tinha um momento que eu sentei que eu escapei da mão dele. Então, comecei a correr. Ele veio atrás de mim, me agarrou, me botou a areia nos olhos. Me levaram com um amigo dele. Me sequestraram. Onde eles foram me trazer, em uma casa, abandonada, no meio do capim, sabe? Epa, cheia de mosquitos, escuro. Eu passei, fiquei aí, sem beber água, sem comer. Uma noite, sem beber água, sem comer. Eu só estava com medo. Posto aí, a minha tia que está morando com ele, ligou. Me ligou no meu número, ele atendeu. Ah, não, a vossa filha não está com... A vossa filha não vai voltar em casa porque ela está comigo. A minha tia, ele pediu favores para ver se ele me solta. Ele pegou, começou a me espancar. Disse na minha tia, a minha tia, ele perguntou se não lhe bateu. Ele disse, não, não lhe bati. Depois de ligar o telefone, me bateu. Depois de me bater, me perguntar. A tia, você não vai voltar comigo? Eu disse, eu não me temo, eu não sinto mais nada. Pegou, começou a me bater. Rastigou a minha roupa interior, tentou me violar. Olha, eu fiz esforço, me apertou no pescoço. De momento, eu estou com a cara toda inflamada. Eu vou para a escola, mas eu tenho que colocar máscara. Que através dos colegas vão me perguntar se o que aconteceu. E a polícia disse para mim, não começar a explicar isso nas pessoas. Porque aí na escola, talvez tenha alguém que é amigo dele ou amiga dele, pode explicar essa coisa toda. E aí, saímos daí, ele me tirou daí. Eu lhe disse, eu quero ir para casa. Ele me disse, tá bom, quer ir para casa. Eu falei, eu quero ir para casa. Mas eu quero a minha pasta, a minha pasta e o meu telefone. Eu disse, tá bom, eu vou estar acompanhando, buscando a casa do meu amigo. Quando eram quatro horas, nós fomos na casa do amigo dele. Ele ligou no amigo dele, o amigo dele abriu o portão. Depois de abrir o portão, me deu a pasta e ainda perguntou, oi, vou lhe dar o telefone ou não? Ele falou, não, o telefone dá aqui. Assim, não saí, cinco, quatro horas. Eu lhe falei, dá-me o telefone. Ele me disse, não vou te dar o telefone, o telefone vai ficar comigo. Por causa, porque você me deixaste ir. Eu te fiz a apresentação. Você vai pagar todas as coisas. Ele disse, eu vou pagar como? Eu deixei de te amar por causa do espancamento, por causa da surra que você me dava, por causa das tuas traições, por causa das tuas mentiras. Aí na rua, quatro horas, ficamos mais a lutar. Ele me bateu, me bateu. Eu não sei como, só sei que peguei numa pedra e dei nele. Ele ficou tonto, meio tonto. Eu peguei no telefone, meti na pasta. Ele pegou a minha, meti no bolso. Ele pegou a minha pasta, sacudiu todos os cadernos. Começou a serenar. Eu tava, toda chuva, a molhar os meus cadernos. Eu lhe disse que aí tinha provas. Eu lhe disse que aí tinha matérias. Eu lhe disse que aí tinha tarefas, que eu precisava apresentar. Tenha trabalhos. Ele pediu um imenso favor. Ele pegou, meteu na pasta. Me levou na outra casa. Posto lá na outra casa. Ele começou a me fazer ameaças que vai me matar, minha mãe. Que eu não vou sair daí viva. Eu fiquei com muito medo. Mas, olha lá. Quando nós pedimos a Deus, quando nós oramos, tá vendo? Tudo acontece. Não é obra do acaso, não é por acaso. Quando você pede a Deus, nada acontece por acaso. Naquele momento, eu comecei a lacrimejar. Comecei a chorar. Comecei a pedir a Deus dentro de mim. Não demorou. O irmão dele ligou pra ele. Ele saiu pra conversar com o irmão. Eu peguei na minha pasta. Descalcei. Saí a correr daí. Abri o portão. Como eu não tava conseguindo fechar o portão. E eu vi que ele tava a vir. Deixei o portão aberto. Fui a correr. Eu só sei que passei. Não sei. Eu não conheço aí onde eu passei. Só sei. Que eu furei nesse lado das pedras. Porque tudo. E a casa que tem capim. Eu não sei se no qual lado onde ele me levou. Mas. A outra casa. Ele me levou nesse lado desse bairro do 28 de agosto. Então. Eu. Eu. Não sei. Eu. Eu não sei se não. Eu não sei se eu podia ir. Como. Não demorou. A minha irmã ligou. Quando ela viu a pessoa que eu atendi. Ela começou a chorar. Começou a me perguntar. Onde é que eu tô. Ele disse que eu fugia. Eu consegui fugir. mas a minha blusa estava toda cheia de sangue, o meu casaco estava todo cheia de sangue, o meu corpo estava nas partes íntimas, estava toda cheia de feridas, que ele pegou a faca para me arriscar com a faca no corpo, dentro da minha boca está cheia de feridas por causa dos socos, das pancadas que ele me deu, as minhas bochechas estão todas inflamadas, mas eu agradeço a Deus porque estou saindo aí com vida, minha irmã pediu para mim parar o motoqueiro, eu parei e ela falou que o motoqueiro, o motoqueiro falou que saí daí das pedras, até aqui na futebol são 500 pancadas, eu lhe disse eu não tenho 500 pancadas, a minha irmã falou de novo com o motoqueiro, o motoqueiro aceitou, chegamos aí no caminho, a moto e o motoqueiro avariou, estava precisando de gasolina e ele estava ali atrás de nós, mas, epa, a sorte é que avariou também mesmo, perto das bombas, eu me escondi, o motoqueiro foi meter gasolina, depois de meter gasolina, depois de meter gasolina a moto me levou até em casa, posto em casa, fomos na polícia, chegamos lá no local, ele fugiu, ele está foragido, eu vou para a escola, mas eu vou com medo, eu só quero que me ajudem a encontrar ele, para ele ir preso, só isso, porque eu não, ou seja, eu mesma não posso fazer justiça com minhas próprias mãos. Daí minha família, epa, eu quero aqui mandar uma mensagem diretamente à polícia nacional, isso é brincadeira, moscota, então alguém foi buscar ajuda em vocês, eles falaram que não, epa, vão buscar o sequestrador, isso é maluquice, ela precisa de ajuda, por isso foi até vocês, agora estão lhe mandando buscar o sequestrador, como é que ela vai buscar o sequestrador? E se ele matar a mãe no sequestrador, ele bater no sequestrador? Assim fica como, então, vocês têm que ir buscar o camarada, esses comportamentos da polícia é inacreditável, minha família, inacreditável, infelizmente, é para vamos torcer que desta vez a polícia possa se movimentar, neste caso, porque assim não está nada bom, não, 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 não está bom não. Minha família, eu quero ver a tua opinião nos comentários deste vídeo, se você gostou deste vídeo hoje, deixe o teu like, comente, partilha, para mais você ter acesso a esta informação. Queria dizer, abençoe a Angola, que abençoe a Samaxira agora. Vamos ver aqui, família. Obrigada. 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 Obrigada.